... viva na prática voce viva 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 Se inscreva no canal. E aí Tem que tomar isso lá. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto Eu não posso matar ela, eu não posso matar ela. Não posso pegar a pôr não. Eu não matava, ainda bem que eu não matava. Ah, eu não posso matar ela. Eu não posso matar ela. Eu posso matar essa foto. Um desleliço de um sonho di pegui. E aí eu caça e Bruno caça e Bruno e a luta de pia tem não, 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 não não 4 minutos 4 minutos 5 minutos mas já tava montando não, não tava lá ainda Ah, tá aí, tá gravado aí o... Ah, depois você retorça. Ah, tem que dar o patrocinante aí. Oh, viu, velho? Vamos lá. Você vê o nome que você fez por aqui? Na hora aí, a gente esquece o nome. Eu me coloco o nome. Quem ganhou, eu vou levar primeiro. Ah, de Bruno, Bruno e cá. Quem ganhou primeiro é esse, velho. Eu tô vendo todos. Quem ganhou, eu vou levar primeiro. Olha que motivo que eles aparecem. Gente, já viro, velho, né? Tá aqui, velho, velho... Tá aqui, velho, velho... Tinha aqui, velho? Aí, velho... Tinha aqui também. Tá... Tinha aqui também. Tinha aqui também. Vem lá... Tudo bem, velho? É de malhada, cara! Jogando mais de frio Jogando os braços dentro Entra isso O que que ele vai dar? viu? Aí que a vi É? É? Não é? Eu posso tirar só, é? Você pode tirar? É, não é? É, não é? É, não é? E aí, vai cair. 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 E aí, vai cair.